Salve, salve, família! Tudo bom com vocês, meus queridos? Eu espero que sim. Rapaziada, é brincadeira, mas o jogo voltou de novo. Essa atualização não tá muito bacana por enquanto, né, manos? Porque uma manutenção de 12 horas e três shutdowns assim, né, família? Pra consertar alguma coisa que eles não fizeram em 12 horas é tenso. Mas estamos aqui com o Kuma, rapaziada, que saiu aí no banner Z, beleza? Eu consegui pegar a mão, mas eu não sei se ele voltou pro banner. Eu vou até dar uma olhadinha aqui. É, rapaziada, não tá o Kuma, mas tá o Gurahara. Finalmente o Gurahara voltou, família. Ele tava aí há um tempão sem aparecer. Eu sei que muitos de vocês devem estar querendo pegar ele. Eu, inclusive, preciso fazer um summon nele na minha alt, que ela ainda não tem, manos. Mas sem enrolação, antes que o jogo aqui feche de novo. E deixa eu colocar também aqui o buffzinho, né, manos? Deixa eu colocar aqui o buffzinho. Cadê, cadê, cadê a Fire Orb? Vamos lá, vamos lá. Vamos logo fazer uma showcase aqui do Kuma antes que o jogo feche de novo, né, família? A gente não sabe o que pode acontecer, o que nos espera. Mas como a gente pode ver, família, eu vou mostrar aqui pra vocês o Kuma. O meu já tá no level 175, eu upei ele aqui. Eu não sei, eu não vi se dá pra evoluir do Kuma antigo. E também não testei aqui se a Orbzinha funciona nele, beleza? Eu vou ligar aqui o Fx, rapaziada, pra gente ver os ataques. Vamos colocar no 3x também. E dale, dale. Espanar umas tropinhas. Rapaziada, eu não conheço uma piece aí, né, manos? Então, eu não sei nada, nada, nada do Kuma. Mas a tropa tá muito bonitinha, família. Ele começa aqui com 4.430 de dano, 15 segundos por ataque, 50 de range. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, espalmar mais tropinha. Eu sei que ele tem uma habilidade ativa, família. Eu quero muito ver como é que tá isso. E ele já foi aí pra 9.350 de dano, 15 segundos por ataque, 50 de range. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá bonitinho, família, vai, tá bonitinho, Kuma. Manos, gostei do morteiro. A range que ainda tá pequena. O ataque eu achei bacana, família. Aquela pata ali, eu achei muito bacana. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 16.700 de dano. Por enquanto, tá bem de boinha, rapaziada. Agora ele foi pra 29k. Ainda com 15 segundos por ataque e 50 de range. No quarto upgrade, que ele mudou um pouquinho a range, foi pra 60, ainda assim é pouco. 15 segundos por ataque, 53k de dano. Vamos espalmar aqui mais umas tropinhas. Ó. Ficou bonito, mano. Mais simples do que o último ataque, mas ficou muito bonito. Agora ele já foi pra 102k de dano, com a mesma velocidade de ataque, com a mesma range. Ainda não mudou muita coisa. Ainda não mudou muita coisa. Mas vamos logo pro que interessa, né, rapaziada. Ele tá com 227k de dano, 100 de range. Eita, gostei disso. Aumentou muito a range. E o último upgrade parece que só deu a habilidade. Ele ainda tá com 227k de dano, 100 de range. Vamos colocar o nosso Brook aqui, manos. Vamos colocar o nosso Brook aqui pra ver como é que fica o dano dele. E a range. Vamos lá, vamos lá. Dali, 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 dali. Ele vai aí pra 795k de dano, com 15 segundos por ataque, 120 de range. Manos, eu vou colocar aqui... Pra sair, tropa elemental. Beleza? Porque eu quero testar ali a habilidade do Puma. Quero ver o que que acontece, o que que ela faz. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O ataque tá muito bonito, manos. Que isso. O ataque tá muito bonito. E vamos ver aqui a habilidade do Puma. O que que ela fez. Ela voltou as tropas, família? É tipo um Lau. Deixa eu ver aqui de novo. Deixa eu colocar esse Puma aqui. É. É exatamente isso, família. Aqui em cima aparece até um símbolo agora. O Puma agora é o novo Lau, manos. Rapaziada. Aipi Lau, manos. Será Puma não meta? Família. Isso a gente vai ter que testar no Infinityzinho. Mas eu acho que o Puma é meta. Ele não tá caro. Ele não tá caro. Ele tem mais dano que o Lau. Eu acho que ele virou meta, rapaziada. Mas isso aí a gente vai testar no Infinityzinho depois. E traz pra vocês. Rapaziada. Quem gostou do vídeo. Deixa o like que ajuda muito o canal. E se você não gostou também não tem problema. Até o próximo vídeo. Ou uma próxima live. Falou. Valeu. Seus lindos e suas lindas.